De acordo com o estabelecido número 1 do artigo 27 do Estatuto do nosso Partido, a União Nacional para a Independência Total da Rola, o Congresso reúne ordinariamente a convocação de Presidente do Partido, ouvida à Comissão Política. No exercício das minhas missões e no cumprimento dessa cláusula dos referidos Estatutos, solicitei o parecer da Comissão Política reunida aos 20 de outubro de 2021, em sua primeira reunião extraordinária, sobre a oportunidade da convocação do 13º Congresso Ordinário do Partido. Obtivo o parecer favorável a essa ordem, e usando a faculdade que lhe confere à linha D do artigo 47, a sua secção 1ª e a secção 2ª do capítulo 5º dos Estatutos do nosso Partido, sob o lema Unidade de Cidadania para a Alta Valência, convoco o 14º Congresso Ordinário do nosso Partido, a União Nacional para a Independência Total da Rola, Unida, para o período de 2 a 4 de dezembro de 2021, em Moanda, com a seguinte agenda. Avaliar e redefinir a linha política ideológica do Partido. Avaliar e adotar a estratégia, o programa do Partido e seus objetivos. Reverar os estatutos e o programa maior do Partido. Avaliar os relatórios sobre o funcionamento do Partido, apresentados pelos seus órgãos extensantes, e demais competências previstas no artigo 25º do Estatuto do Partido. Viva Angola! Viva Unida! Unidos venceremos!